Pessoal, tô aqui, última classificação, eu nunca faço isso, mas dessa vez eu vou fazer pra vocês todos acompanharem, quem não conseguiu tá aqui vendo, então eu vou mostrar um pouquinho de tudo, então eu vou acompanhando daqui, o que der pra eu mostrar eu vou mostrando, tá bom? Aqui os últimos minutinhos antes de ir pra classificação, já se trocou, já tá pronto e agora vamos lá, vamos lá agora classificar pela última vez aqui pela Fórmula 1, dá um recado aí para os outros. Valeu pessoal, obrigado aí pela torcida, mais um pouquinho hoje na classificação e amanhã na corrida e tamo junto sempre, obrigado. Parou pro xixizinho antes, tirar a mão do joelho, vamos lá. Dali ó, últimos momentinhos antes de entrar no carro, falando com os mecânicos deles É uma novidade aqui ó Everybody's ready, with a shirt, clothes, 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 for the good luck. Obrigado! 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 Um abraço! Um abraço! Arroba, adicione! E aí O que é isso? É isso? O que é isso? Olha lá galera, acaba a classificação, ele vai para esse cercadinho aqui, onde é convidado a fazer entrevista para todas as mídias. Vamos dar um tchau aqui, tchau! Boa classificação, valeu galera, vamos para a corrida agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não tenho finish, mas eu tenho que ter que ter feito. Esse é o último sector. Quando você ganhou a matemática? Um loto em o último sector, na verdade. O que é o Spanish? O que é o melhor de nós? O segundo é o primeiro e o segundo é muito bom. Então, é um bom trabalho. Estrela. É um bom trabalho. Sim, sim. Eu soube a me ajudar aqui, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado Felipe, agradeço. Obrigado Felipe. 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 Obrigado. Obrigado Felipe. Então já vi vamos lá pra fazer maravilha e desse tipo. Obrigado. Uma chance. Uma chance. Então, aproveitamos e divertimos. Tentamos pensar o melhor. Aqui, com os verdadeiros amigos.